Na disputa da competição deste ano, o Goiânia surpreendeu. Chegou à fase quartas de final, quando foi eliminado pelo Grêmio. Mas para 2016, o elenco aparece bastante reformulado. A equipe é nova, a equipe toda reformulada, jogadores de vinho de outros estados. Teve uma boa base agora para disputar essa Copa Goiás. Ficou entre os oito, não chegou muito longe. Mas a gente espera agora que esse trabalho agora desses dois meses que antecede a Taça São Paulo vai ser um trabalho muito forte para que possamos conseguir os nossos objetivos lá na Taça. Do presidente vem a esperança. Goiânia é um time de futebol que não tem calendário. Então nós entendemos que o Goiânia precisa fazer mais uma vez uma boa Copa São Paulo, fazer uma base boa no ano que vem, no primeiro semestre, compor esse elenco da base com jogadores prontos que vão disputar a primeira divisão, fazer uma divisão de acesso boa e subir o Goiânia no ano que vem. Além do Goiânia, do Estado, Vila Nova, Atlético e Goiás, também irão disputar a Copa São Paulo em 2016. Isso é importante que o futebol goiano está sendo bem representado.